E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui sim, para celebrar o início das férias Muitos de vocês já estão de férias, muitos não estão, tá? Então eu sei que tem um pessoal que ainda vai trabalhar o mês inteiro normal Tem uma galera que tá de recuperação na escola, na faculdade Então eu sei que ainda não compensou pra todo mundo Mas, dentre hoje e até segunda-feira, eu creio que pelo menos 80% de vocês já estarão de férias E eu tô muito feliz com isso, porque eu também preciso de férias Então, vai ser o meizinho que eu vou tirar férias da maioria dos compromissos fora E vou focar aqui na produção de conteúdo jovem sim É por isso que eu vim falar com vocês Porque este é o lugar, este é o vídeo pra você que acompanha o canal Que gosta do que eu produzo, gosta do meu conteúdo Manda aí nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal neste mês de férias Sim, não tem grandes lançamentos pra esse mês, então não dá pra prometer um Patiflix Mas eu tô, por exemplo, aqui com o Hitman, o último Hitman E ele já é um jogo que eu tô pensando em jogar ele do começo ao fim com vocês E tem o Moonlighter, tem muito jogo indie bom lançando também Então, enfim, se vocês tiverem sugestão, este é o lugar Então os comentários aqui do vídeo vão estar aí abertos pra vocês mandarem tudo E mais importante do que isso, estaremos ao vivo pra comemorar esse início de férias Que eu sei que muitos de vocês já estão Eu sei que nos próximos dias todos vocês começaram a entrar de férias Então, a partir de hoje, aliás, agora estaremos numa maratona de lives lá no Facebook Sim! Então, agora eu tô ao vivo lá no Facebook O link tem no topo da descrição é fb.gg.patifgames O link tem no topo é só clicar e você vai pra live O Facebook é uma plataforma que tá melhorando muito a cada dia Eles estão dando um baita espaço pra gente falar e ter retorno E eles estão muito ajudando a gente a ter esse retorno, a melhorar a plataforma Então, eu quero comemorar com lives! Sim! Link no topo da descrição, clica aí e vamos pra lá Vai ter live hoje e agora As dúvidas por volta aí de 3 horas até umas 7 Aí eu vou dar um break, vou comer alguma coisinha E volto depois das 9, 8, ali até meia-noite, uma hora da manhã, tá? Então vão ser duas lives hoje, duas lives amanhã nesse mesmo horário E duas horas depois de amanhã nesse mesmo horário Então, até hoje é sexta? Hoje é quinta? Acho que hoje é quinta Hoje é quinta Então, de hoje até sábado Todos esses dias de live, domingo também tem live Mas acho que de hoje até sábado pra fechar esse mês, pra iniciar aí Então vai ser essas lives Serão quatro lives por dia Não, desculpa, serão duas lives por dia Quase quatro horas, né? Sempre com intervalinho só pra eu voltar sempre no pique Vamos jogar o que nessas lives? Fortnite e Rainbow Six pra eu treinar, tá? Muita gente tá pedindo Sempre vai rolar um BFzinho ou algum outro jogo de tiro Mas, prioritariamente, Fortnite e Rainbow Six Então clica aí no Facebook Se você não tem conta, já cria Se você tem conta, só curte a página e segue pra ser notificado Mas vai ser sempre esse horário Entre duas e três horas a primeira E a noite vai ser entre sete e oito horas a segunda live, tá bom? Então, vamos ser live aí De hoje até sábado Produzindo o máximo de conteúdo aí possível E treinando e voltando a ritmo Porque eu tô sem ritmo, então eu preciso treinar esses jogos Além disso, tô pensando em zerar ao vivo o Hitman Então eu acho que as lives do dia devem ser algum jogo mais tranquilo E a noite deve ser um competitivo, não sei Então eu acho que a gente vai zerar o Hitman E mais jogos que vocês sugerirem ali Além do Moonlighter, que eu vou ver se eu jogo lá Eu preciso sincronizar meu save do notebook Porque eu joguei na viagem e não sincronizei ainda E mais outros jogos que vocês sugerirem, tá bom? Então, esse aviso é muito importante Pra celebrar esse início de férias Vai no topo da descrição, tem o link no Facebook Eu estou ao vivo agora Quando esse vídeo sair no ar, eu já estarei ao vivo E à noite, se você chegou em casa e viu esse vídeo só à noite Também estarei ao vivo Jogando lá no facebook.com.br Espero vocês lá Muito obrigado Tamo junto E sejam bem-vindos às férias Eu juro que é insano É nóis Só vamos com bagulho é louco Um beijo na bunda de vocês Até mais tarde Até agora Eu tô esperando você na live Se você vier desse vídeo, já manda lá assim, ó Patife Não tô de férias, mas tô aqui Eu tô de férias e tô aqui Então coloca lá Se você tá ou não de férias lá no vídeo do Facebook também E o comentário de vocês Esse vídeo é muito importante É nóis Um beijo E espero vocês Lá no Facebook E aí E aí E aí E aí